Lá viu que eu beijei, mãos que eu apaguei, numa noite de luar, assim, no fim. O mar nasceu de sombra minha, e o vento a soltar pedia, que fosse sincero para mim. Nada do olho miste, e logo partiu para os braços de outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sua estátua serenal da dor.